Galatinha 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 E se imagina nos saige, not saige, not saige Ganchinha, não além de chamar E se imagina nos saige, not saige, não vale E se imagina nos saige, not saige, not saige Galachinha, tóminos,夏 Galachinha, todo mundo em todos os duitos E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL